Aqui é o Major Fábio Ruzzi, candidato a deputado estadual. Esse vídeo, essa mensagem vai para você, que é veterano reservista das Forças Armadas. Eu estou aqui em companhia do meu amigo do Cabo Brasil, presidente da Associação dos Ex-Militares da Amazônia e todos os guerreiros aqui da diretoria e associados da Associação. Estamos aqui agora reunidos para reafirmar o nosso compromisso, caso eleito deputado estadual, em apoiar a Associação. Né, Brasil? Manda o Ricardo. Atenção ao grupo, atenção veteranos aí, grupo de todo ano, 91, 92, 93, 87, 89. Major Ruzzi aí na cabeça, 22,000. A Associação está com o Major Ruz, e o Major Ruzzi está com a Associação. Fechados com o Bolsonaro. Major Fábio Ruzzi, deputado estadual, 22,000. Seu!